Olha aí Jordani, chegou as tuas maçãs que tu gosta, goiaba de qualidade, tudo aqui é de qualidade, chegou as maçãs aí Jordani, manda comprar as tuas Jordani do figurifiquilão, só compra maçã aqui, chegou as maçãs de qualidade, pimentão, abacate, uva, aqui é o sucesso, maracujá, abacaxi, casa cheia aqui, casa cheia aqui ó no atacadão das frutas, linda de venda da cidade de Itapó, quem tem preço hoje aqui na Itapó que se chama atacadão das frutas, a organização é disso olha aí já aqui ó, o tanto pra entrega aqui, aqui é só pra entrega galera, é só pra entrega ó, o povo comprando e deixando aqui pra o menino entregar tamo junto misturando, olha aqui que lindo, que lindo esses melão, que lindo esses melão, laranja, tudo na promoção, abacate, organização o rei das frutas de Itapó é disso, tá no coração, abacate só a 5 reais, o abacate hoje só tá de 5 reais, cuida galera, é show papai